Você deve ter isso também, tipo, 200, 300 milhões de plays mensais com todos os vídeos, assim, somados, que... Nossa, é muito louco. É muita coisa. Às vezes eu fico chocada ainda, eu fico, tipo... Não caiu a ficha. Não. Aí eu fui, fiz as cantadas na rua, e é muito engraçado, porque os meninos, eles não esperam, né? Não, não. Que menino que vai esperar? A cara é a melhor. Ah, uma menina chegar e passar uma cantada assim, e, nossa, juro. Aí eles ficam, tipo... O que que aconteceu? Tem menino que já me manda mensagem assim, ai, viu, meus amigos nunca me viram assim, tipo, porque eu não sou assim, tímido, não sei o que, eu sou não sei o que. Amor, amor, abaixa a mania. É tímido, sim. Querendo justificar. Porque foi mal na cantada. Agora, agora, quando a pessoa responde de volta, que a pessoa já... Já pegou? Pega a atitude, assim, nossa, eu piro, né, primeiro. Aí a galera pira também. Eu acho tudo. Mas os meninos normalmente ficam, tipo, não, o que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Você gosta de fazer a cantada mais quando você tem a chance de sair fora rápida? Ou, por exemplo, aquela que você fez que o cara tava passando, ele tava subindo a montanha, e aí ele tá sentado no carrinho, aí você faz a cantada e ele já vai embora. Aí você já se livrou do caso. Essa foi uma delas que eu fiz no teleférico. No teleférico, é. O cara passando, você faz a... O limite ele não tem. Pra que limite? No teleférico, a pessoa, eu digo, eu fico pensando sempre. Eu pareço uma máquina, eu fico, tipo, pensando em cantar. A pessoa chega lá e fala, o que que aconteceu? A pessoa chega lá e fala... Mas como que é? Você faz a cantada e já sai fora, o cara dá em cima? Não, quando... Porque eu levei a cantada aqui, agora eu vou aproveitar, no momento de glória. Então, é engraçado isso, porque... Nossa, eu tô assim, ó. O negócio todo, me mexendo. Me empolguei com a rodinha. Mas, enfim. Eu, normalmente, quando eu faço na praia e tal... É porque antes eu fazia mais, né? Quando eu comecei a fazer na praia, as cantadas e tal... Eu fazia a cantada, aí depois eu peço a autorização da pessoa, eu converso e tal. Mas, teve algumas cantadas que era meu pai que ia pra praia gravar comigo. Então, os meninos ficavam, tipo assim... Meu pai, assim, gravando, a cara deles, assim... E, tipo, às vezes, eu já dei, tipo assim, ideia no menino, na frente do meu pai. E seu pai filmando? Filha, já posso cortar o take? Porque meu pai, ele é muito tranquilo. E aí, tipo assim, às vezes eu esqueço que é ele. Aí eu vi. Eu falei assim pro menino. Nossa, vi um menino bonito que você não podia deixar de passar a cantada, né? Aí o meu pai. Aí o menino. E eu. Tinha assim, no meio deles. E ele filmando. Ele assim. Posso cortar o take? Filha, fecha. Filha? Aí a filha dando um beijo. Comendo açaí. Posso cortar? O pai esquecido lá. Ele é muito engraçado. Mas aí os meninos, normalmente, quando é com o meu pai, eles ficam mais retraídos ainda. É lógico. Mas eu gosto de ir com o pessoal amigo. Eu sempre tô... Amiga ou amigo filma. Amigo ou amiga filma. Sua mãe também te acompanha em tudo. Ela acompanha, sim. E sua família é tudo, assim. Acho que é a base familiar. Imagina, ninguém. Todo mundo. Seu pai não tem silvas? Meu pai não é cantado. Filha filha. Entendeu? É tipo isso. E aí eu converso, assim. De trocar. É porque, tipo assim, eu também levo como um trabalho. Então, às vezes, nem sempre eu troco uma ideia mesmo de ter mais alguma coisa, sabe? Eu mostro o meu Instagram com segundas intenções. É muito difícil. E acho que quando você também... Que tem direito de imagem, tem todo um pós-vídeo. Tem um pós-vídeo. Acho que nessa conversa o cara já sacou que foi pra render um negócio, autorizou, vazou, né? É sempre... Mas é sempre uma coisa divertida. Eu nunca faço nada, tipo assim, com malícia. Sempre faço uma coisa pra galera dar risada. E nunca aconteceu de ninguém, tipo assim... Ai, é... Ai, não sei dizer. Tipo, achar ruim, sabe? Nunca aconteceu. A gente sempre faz, brincando, a risada. Já aconteceu a gente, ó. Não quero que poste. Tudo bem, não posta. Sabe? Já perdeu muito o vídeo assim? Olha o namoro. Eu, ai, paramba. Carambolas. Mas tem gente que namora e fala... Mas, ah, namora, tudo bem. Você deu a cantada e não sabia. Mas é porque o cara... Não tem nada a ver. Tipo, a cantada não tem... Aí fica meio saidinho. É, então. Às vezes o menino... O menino falar que namora... Teve um menino... Ficou saidinho. Olha isso. Teve um menino que eu sei... Eu sei quem que é, mas não vou falar aqui. Mas eu... Mas olha isso. Eu fui passar a cantada pra ele. Aí ele pegou e respondeu de volta. Aí no meio do vídeo ele falou... Não, mas é porque, tipo assim, agora que eu lembrei da minha mina. Ai, agora que você lembrou? Que estranho. Teve que lembrar? Do nada. Ele deu em cima de mim a mina dele. Do nada lembrou da mina. Aí eu falei... Não, é só um vídeo e tal. Aí eu postei o vídeo até... O vídeo... E botei quando ele lembrou da mina. Uma música fofinha, né? A mina terminou com ele. Pois é, gente. Terminou com ele depois de... Terminou com ele? É bom que também testa. Você tem que andar com segurança. Que de repente ele ia aparecer com uma faca. E ele já... Depois disso ele mandou mensagem. Agradeceu porque ele fazia a música também. E aí, tipo, ajudou. Porque, meu... As pessoas que participam da cantada ganham muita visibilidade. Juro. A galera caça. As minhas seguidoras têm mais fogo no rabo que eu. Juro por Deus. E elas acham? Elas acham. Elas acham. Não importa. Pode fazer com a pessoa, tipo assim... De boné, assim... Com uma máscara. Elas acham a pessoa. Elas acham o Instagram. Você já fez no Menino, tipo, muito gato que você falou... Ai, agora... Você esquece a cantada? Não, não. E estraga o vídeo? Já rolou? Já rolou. O menino olhar no teu olho, assim... No fundo do teu olho... Vem, fala. Eu nunca... Nunca rolou de eu esquecer a cantada, assim. Não, não, não. Já rolou. Já rolou? Agora que eu abri recentemente. Ui, não vai falar quem. Aquela de novo. Não vou falar nome. Não, vou falar nome. Tô sentindo que ela tá ocultando muitos nomes, mas vai chegar a verdade ou mentira aí. Tá vindo? Não, já aconteceu, mas foi tipo umas duas vezes só que eu dei uma... Opa! Tá engasgadinha. Vamos voltar. Já repetiu o take? Tipo, você chegou na pessoa, fez a cantada e não gostei. Já. Posso fazer de novo o fake? Já. Já aconteceu. Repetir. Mas não fica bom. Não fica a mesma coisa, né? A reação espontânea é a melhor, né? É a melhor. Pra mim, tipo assim, a reação... A reação... Relação. Relação também. Relação. Loves in their nomes ocultos, tá falando relação. Tô sentindo um negócio. A reação espontânea é a melhor, não tem jeito. Até quando eu faço, porque assim, o que aconteceu? Eu comecei a fazer as cantadas e estourou, e daí um monte de gente começou a fazer. E pra mim foi ótimo, eu não tenho problema com isso. Eu me senti bem de ser inspiração pras pessoas, e eu achei ótimo, achei incrível. Só que começou a ser um conteúdo bastante. Tinha uma época que você entrava no TikTok e só tinha isso. Entendi. Teve uma época que você entrava no TikTok. Até o Rangel entrou na trend, que postou dois vídeos cantados. Falei, caralho, o Rangel virou a Júlia Plus, olha. Putz, olha. Eu amo ele, de paixão. Eu me lia demais. E aí começou, e aí comecei a ver que, tipo, tava tendo muito isso e eu precisava diferenciar de novo. E aí, hoje em dia, é o que eu mais faço com a galera do meio. Colab. Uma colab. E aí, tipo assim, a pessoa tá ali, despercebida, eu já pego o celularzinho e brau. Roda. Brau, brau. E roda. Aqui eu vi que você chegou rodando o daily, aí você põe, ah, quando a galera do YouTube, mais YouTube, quando a galera do TikTok. Isso, eu faço assim. Entendi. Entendeu? Eu já vejo que quando a pessoa tá despercebida, eu vou lá, pá, do meio. Porque daí a galera é uma coisa mais minha, assim, entendeu? A galera do TikTok não vai conseguir fazer vídeos assim com a galera do meio, por exemplo. Então, aí eu mudei dessa forma, mas a galera me cobra muito, gente. Vai ter cantada na rua em breve. Não tá podendo sair tanto, entendeu? Então, tipo, agora eu tô fazendo uma coisa mais quando eu encontro alguém, quando eu consigo, mas já teve momento de eu sair na rua, assim, e fazer 11 cantadas. 11, já faz o bruto pro mês inteiro. Pro mês inteiro. Muito massa. 11 em um dia, mas foi doideira. Um monte de troca de roupa e vai. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri